Mãe, mamãe, mamãe, o que vai ter pra comer hoje? Hoje, filha, vai ter salada e frutas que eu trouxe da Amazônia só pro meu centro. Ai, que delícia! Mamãe, 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 o que vai ter pra comer hoje? Um, vai ter macabão, miojo, purê de papato e macaceta frita. Que delícia! Mamãe, eu tô com fome, o que a gente vai comer? Onde você quer ir? Eu não sei! A gente pode ir num restaurante super orgânico que eu vim aqui pertinho, você quer? Quero, que delícia! Mamãe, eu tô com fome, o que a gente vai comer? A gente pode ir num mac e comer um super x-burger extra bacon, você quer? Quero, que delícia! O bonequinho do Power Ranger! Você aí de casa que está fazendo seus planos para sua próxima viagem, a Mitur Turismo resolve todos os seus problemas. Com os ônibus da Mitur, você pode ir de desertos até montanhas erradas e tudo isso com um cadáver show de bola. A Mitur promove um cadáver para você especial com produtos orgânicos, produtos vegetarianos, produtos light, diet e até mesmo os naturais. Para mais informações, consulte o site www.mitur.com.br ou ligue agora, 0777-6886. Mitur, você viajando pela sua saúde. Ah, eu quero salada, por favor. Ah, eu também, com bastante tomate. Obrigada. Obrigada. Ah, eu quero hambúrguer, por favor. Ah, eu também, com um tipo de cheddar. Isso. Obrigada. Obrigada. Mamãe, mamãe! Ah, bobinha! Eu aprendi, gente, coloquei muito saudável. É verdade, a gente pode fazer várias receitas. Nós vamos levar o que eu vou comprar. Mamãe! É o hambúrguer do Power Rangers! E é com menos para bacon! Nossa, pega para mim também, eu também quero. Toma, obrigada. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto